Quero chorar Não tenho lágrimas Que me rolem nas faces Pra me socorrer Se eu chorasse Talvez desabafasse O que eu sinto no peito E não posso dizer Só porque não sei chorar Eu vivo triste a sofrer Quero chorar Não tenho lágrimas Que me rolem nas faces Pra me socorrer Se eu chorasse Talvez desabafasse Sinto no peito E não posso dizer Só porque não sei chorar Eu vivo triste a sofrer Estou certo que o riso Não tem nenhum valor A lágrima sentida É o retrato de uma dor O destino assim quis De me separar Eu quero chorar Eu quero chorar Eu quero chorar Eu quero chorar Porque chorar Não tenho lágrimas É que me acostumbre A vivir sin ti E se chorar Eu quero chorar Eu quero chorar E não sei chorar E não sei chorar É que eu quero chorar Eu beijar Tchau, tchau.